Olá gente linda do meu canal, estou eu aqui mais uma vez com minhas compras do mês e estou aqui nesse mês maravilhoso supermercado, super mega barato supermercado mais barato de Manaus, baratão da carne vamos lá com as compras, quero mostrar o estacionamento, acho que todos já conhecem isso aí é a nossa entrada, estou aqui com a minha neta, ela não vai aparecer agora não então gente estou aqui olhando um açougue para escolher a nossa carne vamos lá entrar, lotado, está vendo isso? a fila vai ser grande olha a minha neta aí dando ar da graça pessoal então assistam esse vídeo até o final e se deixa o like e compartilhe e vamos dar uma passadinha no meu canal também eu estou enfrentando essa fila para fazer algumas compras da carne quero comprar 3 kg de bife e alguma carne aí, vamos lá ver o preço aquilo do bife está 18 reais, não é o bife macio não né, o filé mas dá para comer tá? então vamos lá as compras aí, está lotado pessoal, a gente está chegando no natal, então tem panetão vou mostrar aí a quantidade, esse panetão está lotado cheio de gente, está lotado, está bem, gente pessoal, chegamos aonde eu queria isso aqui a minha voz já escolheu, isso aqui foi a minha voz agora é minha vez que escolheu e o que é que tem? mostra isso aí olha, o que eu escolheu, minha voz paçoquinha e amendoim torrado a minha avó disse que isso aqui é muito gostoso, então vou experimentar lá em casa então já está na lista olha o que eu quero essa goiabada, olha, uma delícia está 11 reais, mas está caro, 11,50 e tcharam, eu disse, eu vou comprar porque na última vez eu comprei Nutella agora eu vou comer esse, ele está bom porque ele está bem escurinho dica, se você for comprar isso aqui, pega o mais escuro, que é o mais cremoso e gostoso na casa eu vou começar a comer isso aqui, que eu gosto eu também gosto disso aqui olha, a gente não vai levar não, isso aí é doce de leite, é muito ruim ninguém gosta aqui a pasta integral de amendoim também é muito bom, né, para comer na real eu queria comprar esse mel também, mas e tem óleo de coco o óleo de coco eu vou levar, né, gente porque isso aí é muito útil bom para o cabelo, bom para o corpo e aí eu vou levar o óleo de coco chegou onde eu queria, realmente isso aí eu vou levar, com certeza então, gente, cheguei ao final da minha compra meu carrinho aqui está só esperando o caixa essa aqui é a minha princesa, que não me larga só esperando o caixa para pagar comprei alguns itens e lá em casa a gente vê então, gente, chegamos aqui na nossa casa, né, com nossas compras, uma bênção, né, do mês, graças a Deus a gente tem a agradecer a Deus por isso, então é isso, olha aí, ó deu 506 reais e deu essas compras todas aqui, eu com a minha princesa que não me larga fale um pouco aí para o vídeo, obrigada, dá um like e tal é, dá um like, como eu disse, dá um like assim, se você assistiu até o final desse vídeo escreva aí no comentário o que você achou, hein porque agora eu vou mostrar os itens que eu comprei e uma passadinha bem rápida não se preocupem porque eu não tenho só um desses biscoitos eu comi os outros já comeu, só tenho aí então tá, agora eu vou mostrar os itens para vocês, tá então, gente, vamos lá aos itens comprei aqui esses legumes pimentão, limão pimentão, limão cebola pimenta de cheiro, né e umas uvas e aqui foi ah, tá, aqui tem o alho que a Eduarda está mostrando, eu já tinha esquecido o alho e aqui é o couve agora, esse gerimum eu vou fazer um mingau é bem saboroso, né, gente eu gosto é gerimum, não sei se é abóbora, é gerimum com isso tá aí aqui veio uma capa capa de capa de filé, né capa do contra filé e aqui osso para sopa aqui foi um bife misto que deu esse valor aí bem salgado, né esse valor da capa com contra filé com contra filé deu 55 esses frangos esses frangos estavam na promoção eu comprei de acho que foi 4 e pouco o quilo tá lá no início, né eu já até esqueci e eu comprei 6 6 frangos foi só esses não, é 4 6 frangos estão ali os 2, tá e aqui tem os meus 10 quilos de arroz que eu adoro esse arroz papeano, né tem aqui o açúcar foi 5 quilos aí o café que a gente usa bastante às vezes até mais quando chega uma visita por isso que a gente compra em grande quantidade mas é isso aí mesmo 9 pacotes 9 9 pacotes o feijão também eu gosto muito desse desse feijão que caldo eu comprei 5 feijão tem aqui ah tá isso aqui é muito delícia né pra gente fazer o nosso como é o nome? cuscuz cuscuz mas não é esse cuscuz tradicional não aquele que a gente faz tipo bolo assim com manteiga fica gostoso Eduardo e Larissa que gostam e aqui vem o o papel higiênico né 3 pacotes de sabão e o que é bacana mais superava então gente olha aí que eu comprei pra mim muito top né queria muito tava precisando olha essas vermelhas com licença aí Eduardo aí essas vermelhas eu quero ter só as vermelhas a panela de pressão também vai ficar por último um desse tempo aí das supermercadas eu vou comprar e essa panela super top olha com tampa de vidro muito legal olha aí a marca será se eu mostro não sei se eu vou tenho essa liberdade em mostrar né mas ela tá muito bonita eu pretendo comprar várias panelas assim com essa cor pra quando chegar na minha panela de fazer arroz panela elétrica também vai ser uma vermelha vou chegar a última que vai ser vai ser a minha panela de fazer arroz né aquela elétrica e o que eu estava mostrando pra vocês pessoal o que eu estava mostrando fala aí a pé de moleque na última vez eu não levei então se vocês não assistiram eu vou assistir quem assistiu já sabe como é o vídeo aí que eu tenho eu comprei essa forma de ovos né que eu tô agora tirei o pão tem que tirar um pouco o carboidrato né às vezes a gente nem pode tirar todo mas eu comprei aqui o ovos aqui depois tu come Eduardo aqui vem os sabonetes eu comprei 10 e 3 creme dental e é o óleo vinagre e a tá isso aqui também é importante um leite de óleo de coco óleo de coco eu uso bastante isso e vão pro cabelo e vão pra pele aqui vem a bolacha que eu vou dar pra minha neta minha netinha né Eloá minha minha que é da Eduarda aqui é o de mulher que ela já mostrou ah tá essa paçoquinha aqui gente uma delícia muito saborosa né aí vem aqui esse esse aqui o André que gosta a gente vai dividir com a Elô a Duda eu gosto esse aqui é o amendoim né só um minuto amendoim torrado salgado e vem esse aqui que a Duda escolheu e vou experimentar e por tudo é isso aí né não é impossível falar o o valor pra você que se torna um vídeo bem longo é meio complicado então o valor olha deu isso aqui vamos lá ver se a gente foca não tá dando certo no caso da luz tá sei que deu 500 506 reais mas não tá dando pra fazer né a gente não tá deixando 506 reais e aí eu passei quer dizer eu joguei o VR 400 reais e em dinheiro foi 150 150 aí sobrou 44 de troco foi isso 506 reais e aí e por esse mês é isso gente eu só tenho a agradecer fica lá no fundo eu só tenho a agradecer a Deus né pela uma benção a gente poder comprar o nosso nossa cesta do mês né nossos nossos itens às vezes falta alguma coisa né porque aqui a nossa família é grande grande não só são 5 pessoas mas a gente consome né bastante sempre falta alguma coisa mas a gente chega lá né aos pouquinhos a gente vence aí mais um mês pessoal então tchau curta compartilhe dê um like e ainda comente comenta aí esse vídeo que é benção de Deus de nossas compras e agora a Duda tá em desespero aí pra comer genina para de comer já comeu os biscoitos quase todos já é assim né criança é isso a gente acaba fazendo os gostos mas aí não é todo dia não que eu compro não uma vez lá que a gente faz um agrado aí pra pra netinha né então é isso ó espero que goste não esquece de dar aquele like bem bonitão comentário ok se você gostou das minhas compras aí do mês então tá me despeço aqui beijo grande beijo no coração de cada um ó Obrigado.